Vida Nas visões Fé no tempo e nas estrelas Estradas da vida Vida Seja vida Se orgulhar De mim Seja o fim da minha Guerra Fim da luz Das ilusões Fim da dor Nos corações Fim do ódio E das fronteiras Feridas No mundo Delirante É ver A vida Sempre Sempre em volta De mim Vibrante É sentir A vida Fim da 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 E Al Fim da Fim da Vida, seja vida Desmanchar-se em mim Pelo corpo todo Atenta Pelo mundo Afora a fé Fé no passo e na lição Fé no abraço E na cantiga Espelhos da vida Fé no passo e na lição Fé no passo e na lição